Diga Abigail Não, ainda não disse nada a minha esposa Não me pressione Eu já sei que vamos ser um filho, mas não me pressione com isso Eu prometi que vou me divorciar e vou cumprir Coral Maldito, você tem outra Calma, calma por favor E vai ter um filho com essa mulher Calma, controle-se Desgraçado, infeliz Calma, calma, controle-se Calma, calma Eu sou tua esposa, será que não entende? Isso mesmo, eu tenho outra Eu vou me divorciar de você para casar com ela Porque vai ter um filho meu Eu não te amo, entendeu? Eu não te amo Controle-se O que é que é que caçaste? Oxeliz multidão Est으로 negame um beso um sonho com amor amoo